Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões e reais de mim Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez Tenta me reconhecer no temporal, me espera Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera Eu que tanto me perdi em sãs desilusões e reais de mim Não me esqueça de quem eu sou e o quanto devo a você Tenta me reconhecer no temporal Me espera Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera Mesmo quando me descuido, me deslumbo, perco o chão, me perco o ar Quem é o fio pra me guiar De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal Me espera No temporal No temporal No temporal Me espera Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui